Música 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 tudo organizadinho as piscinas só não pode pular o café da manhã já tá ali a todo vapor o que é? olha lá o parquinho ali pra você brincar café da manhã a um uuuu Adriane oi caramba cof Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí